Oi gente, Makui Gésimo Maiki aqui outra vez. E nesse vídeo vou falar um pouco sobre a personagem de Nani People em O Sétimo Guardião, próxima novela das 9 da Globo, escrita por Agnaldo Silva. Por favor, já deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho, muito obrigado. Depois de vetar a escalação de Renata Sorra para o papel em O Sétimo Guardião, defendendo a ideia de que a personagem precisa ser vivida por um ator trans, a emissora convidou uma drag queen profissional, Nani People. O nome de People já aparece na lista do elenco escalado para a trama. A indicação teria partido do próprio diretor de dramaturgia da Globo, Silvio de Abreu, que também foi o responsável por vetar a escalação de Renata Sorra para o papel. O jornalista Flávio Rico, do UOL, informa que a participação de Nani na trama só poderá ser vista a partir do capítulo 30. Chegará na cidade de Serro Azul e exibirá ser chamada de Marcos Paulo, alguém que a vilã Valentim A, Lilia Cabral, conhece muito bem. O que Renata Sorra disse? Em entrevista para o site por People, Sorra contou se ficou chateada com a retirada do convite. A escolha da Nani é ótima, maravilhosa, perfeita. Acho incrível ela fazer e ela que tinha que fazer. Tinha que ser uma atriz trans, atriz, para fazer esse papel. É perfeito que seja ela. Estou muito feliz, falou a atriz. Nani comemora a estreia em novelas. Já Nani conversou com TV Fama e contou como surgiu o convite foi indicação para fazer um teste e depois fiz o cadastro. Revelou ela, que ainda frisou. Teve teste, teve cadastro. Não é essa coisa básica, tem toda uma preparação. Você é chamada para fazer um teste, você faz uma cena, você é filmada e faz uma entrevista. Revelou. E ela ainda faz oração, visando que ainda vem pela frente. Eu peço a Deus pulmão para poder aguentar tanta emoção, de tanta respirada que eu vou ter que dar. De tanto presente que vou receber, pediu Nani.